Boas e tal, bem-vindos! Eu sou o Mac e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 20. Hoje aqui um vídeo um pouquinho diferente do comum de FIFA. Eu vou fazer aqui o Nelson Semedo aqui com vocês, portanto já fiz os desafios todos. Vou redimir agora o Nelson Semedo e depois a seguir vou analisar a carta pelos atributos, ok? Este vídeo aqui é mais um vídeo de teste para este FIFA 20 e vai ser uma coisa que eu quero aplicar no FIFA 21 se o vosso feedback for positivo. O que é que acontece? Se vocês acham que eu no FIFA 21 deva trazer esta análise por atributos das cartas que vão saindo obviamente que eu podia juntar mais cartas e depois fazer de várias cartas ao mesmo tempo para o vídeo ficar um pouquinho mais produtivo mas em todo o caso, por exemplo, o Nelson Semedo deram para aí 5 ou 6 dias para fazer se eu fosse esperar por mais cartas, caralho já iria perder esta análise ao Nelson Semedo. Isto é só um exemplo, porque isto agora nesta época do FIFA, nesta altura do campeonato já não vale muito a pena fazer esta análise, eu apenas quero fazer isto como uma espécie de sondagem. Escrevam nos comentários, não se esqueçam a vossa opinião. Ou se no FIFA 21 se acham que eu devo ou não trazer este tipo de vídeos, ok? Portanto, vamos já então redimir o Nelson Semedo. Não se esqueçam, se estão desse lado, de deixar aquele like para apoiar aqui este vídeo e nesse vídeo eu vou-me basear muito nos likes, nos comentários, ok? E se é uma coisa que vocês acham ou não que eu devo fazer. Se forem novos também não se esqueçam de subscrever e deixar aquele like também para apoiar, que ajuda imenso. E se me quiserem seguir e acompanhar nas redes sociais, Mac90 e Instagram, Mac90 e Twitter, vão estar todas as redes sociais e os links na descrição aqui abaixo do canal, ok? Portanto, vamos então seguir a ti para redimir o Nelson Semedo. E, pessoalmente, eu este fim de semana vou aqui refazer aqui a equipa, pessoal, para... Uma equipa que eu já tive há muito tempo. Uma equipa que eu adorava imenso jogar, ok? Principalmente vocês já me acompanhar há algum tempo, porque se eu me acompanhar, sabem qual é a equipa que eu vou trazer. Uma equipa que eu me diverti imenso a jogar e acho que é a equipa que eu atraio este fim de semana para vocês. Portanto, fiquem atentos para verem qual é a equipa, ok? Portanto, diz aqui o Nelson Semedo, resgatar a recompensa. Vamos aqui então ver a nossa cartinha do Nelson Semedo e ver aqui os atributos, dar a minha opinião sobre a carta, o que é que eu acho, o que é que eu não acho, antes daqui de analisar a carta. Deixem-me só abrir já aqui este pack e não vai ser aqui alguma coisa de épica e fica já registada em vídeo, né? Ah, não dá, não dá. Então, não vai. A gente abre no final de analisar a carta. Vamos então aqui ver a cartinha do Nelson Semedo, ok? Eu já joguei com a carta normal de 82. Já joguei com a carta do Headliner de 87 e esta nunca lhe toquei, ok? Portanto, eu nem sequer preciso lhe tocar nesta carta para saber que é uma carta incrível. Eu já adorava a carta de 87. Além de dar um greenlink com o Messi, o que é incrível no nível de montar a equipa com outro tipo de jogadores, dá-me um greenlink direto com o Messi, com o Nelson Semedo. Dá um... A carta é incrível. A carta é muito, muito, muito rápida para um defesa direito. Se pararem ele aqui a nível de pior pet em três estrelas, primeiro menos técnicos, quatro estrelas. Atacante, média defensiva, alta, que é o que nos interessa ele ter uma boa carga defensiva. Média, se querem que ele suba, não é limo, ele vai lá subir. Não precisa que ele esteja lá sempre à frente, ok? Portanto, o que é que nós vemos aqui? Velocidade, incrível. Velocidade, 99. Velocidade, 97 da estação. Sprint, 99. É, de facto, incrível, incrível, incrível. A nível de remato. Não precisamos, assim, de muito remato aqui nesta carta do Nelson Semedo, obviamente. Ainda assim, ele tem uma potência de remato incrível. Para um remato de fora de área, ele não tem muita finalização, mas tem rematos longe de 73. Está a partir também um remato ocasional aí de fora de área. Quem sabe, tentarem a vossa sorte. Eu não recomendo, mas ainda assim, tem 90 de potência de remato. Aquilo que nos interessa a nível do passe, 92 de passe curto, ok? O facto é que está incrível. 92 de cruzamentos, para aqueles que gostam de ir à linha e cruzar, ou cruzar antecipadamente. Aquilo, de facto, podia ter aqui um pouquinho mais de efeito e de visão. Não tendo estes dois atributos. Vocês têm mesmo que ter o jogador desimpedido da frente, que ele não vai fazer aquele efeito para a bola passar, se o jogo tiver a cobrir o passe, ok? Portanto, muita atenção nos passos curtos. Tem que ser mesmo ali um passe certeiro, ok? Dribble. É uma carta incrível. Tem agilidade, tem equilíbrio, tem compostura, tem reflexo. A nível de dribble é uma carta incrível, incrível. Defensivamente, tirando o cabeceamento, é uma carta também, de facto, impressionante. 96 interseções. Tem marcação 92, que é aquele nosso propenso defensivo, que quer dizer a marcação. Corte em pé 96, carrinho 95. Não tem cabeceamento, mas ainda assim tem um salto 96. Isto está adjudicando uma altura de 177 centímetros, 1 metro e 77. Não aconselho para bolas aéreas, ok? Portanto, mesmo assim, ele salta muito. Resistência 99. É uma carta que vai estar sempre a correr. É muito agressivo, portanto, ele vai disputar a bola. Não tem aqui, assim, a força que se pedia ali, especialmente para ele roubar mais as bolas. Ainda assim, para um lateral, acho que a força 78. Eu já gostava imenso do headliner de 87. Imagina este aqui que se deve mexer muito, muito, muito bem, ok? Também não se esqueçam, se vocês já fizeram esta carta, se já a jogaram com a carta, deixa também nos comentários a vossa opinião da carta, que também vai contar muito. Isto também nos outros vídeos que eu for fazer, no FIFA 21, de analisar outras cartas, eu também vou pedir sempre a vocês para me darem a vossa opinião sobre a carta para aqueles que já espantaram novamente, ok? Porque a minha opinião, complementada com a vossa, faz uma opinião global e assim exclusivo de eu estar a me dar a minha opinião só e assim eu vou ter as vossas opiniões também e vai também ser muito rapidamente. Para quem está a ver o vídeo, vai também aos comentários, ok, o Mac disse que sim ou que não, deixa lá ver os comentários, ok, para aí 70% das pessoas estão a dizer que a carta é porreira, outros 20% dizem que não espantaram, 10% estão a dizer que a carta não presta, se calhar vamos espantar também a carta. Portanto, vai ser uma grande vantagem este tipo de vídeos aqui futuramente no canal para quem tiver em decisão de fazer uma carta, ainda por mais que for um SBC, temos sempre aqui o prazer de analisar aqui o SBC, ok? Portanto, não se esqueçam de dar o vosso feedback neste vídeo que é muito, muito, muito importante para vídeos futuros, neste caso de FIFA 21, ok? Vamos abrir agora aqui este último packzinho, pack de jogo dos Electrons, isto obviamente não estamos a esperar que saia grande coisa, mas em todo caso, igual, exato, confere, não sai grande coisa, ainda assim temos o Nelso Nascimento que vamos certamente experimentar esta Weekend League, este Nelso Nascimento deve estar incrível, incrível, portanto pessoal, muito obrigado a vocês que todos estiveram desse lado aí a assistir e a apoiar, não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar aqui o vídeo e o canal, ok? Deixarem a vossa opinião sobre, se quiserem ver mais, isto hoje não está nada bom a nível de dislexia, deixem a vossa opinião se quiserem ver mais vídeos do género isto no FIFA 20, obviamente neste FIFA, acho que honestamente já não vale a pena analisar uma carta, porque todas as cartas que vão sair agora tinham outra season, se não são incríveis estes vão estar lá perto, ok? Mas é de liners, todo o resto e mais alguma coisa, é de liners, não, estas que louram de verão, todas estas cartas são de facto cartas de facto incríveis, portanto, na semestre de Nelso Nascimento era só fazer desafios e foi muito rápido de fazer, eu fiz o desafio, fiz estes desafios para aí se caralho em duas horas, ok? E havia muita gente a mandar mensagem que também estava a fazer desafios se queria que eu trocasse desafios e fiz o Nelso Nascimento de FIFA, realmente mesmo, muito rápido, ok? Portanto, muito obrigado já a vocês todos, não se esqueçam de deixar aquele like, subscrever se forem novos e é isso, um grande abraço a todos até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho